Dez anos de CGU, estou aqui com a Dona Glória Maria, que é do TCU. Dona Glória, como a senhora pode relatar os dez anos de CGU para o Brasil, a importância que teve? Bom, eu que venho acompanhando o desenvolvimento da Controladoria Geral da União, desde o início do processo, inclusive antes de ser CGU, eu entendo que houve uma melhoria muito importante e o Tribunal de Contas vem acompanhando esse processo com diversas auditorias operacionais e é possível constatar o quanto o trabalho da CGU tem representado para o Brasil em termos de trabalhos, inclusive como apoiador das atividades de controle externo e nas redes de controle, as parcerias, as avaliações de política pública. Eu percebo um avanço muito grande em termos de qualidade do trabalho que vem sendo feito, aprimoramento das instituições, da própria gestão pública em função de auditorias realizadas pelo CGU. Então, eu reconheço que nesse período houve uma mudança muito importante das atividades de controle. E o que a senhora acha da importância do governo autorizar a chegada desses concursados, essas pessoas que foram classificadas e que estão aptos a assumir a função de analista, né? Que aí estão pleiteando para que o governo... Qual a importância que a senhora acha da chegada desses novos profissionais para o quadro da CGU? Eu acho fundamental, porque a CGU está fazendo um trabalho muito relevante e nós sabemos que ela tem problemas graves em termos de recursos humanos, né? Ela faz um trabalho extensivo, tem uma capilaridade muito grande e nós que trabalhamos no controle temos muita oportunidade de verificar o quanto a CGU tem tido problemas com a composição do seu quadro técnico. Quer dizer, a chegada desses servidores seria muito bem-vinda, com certeza. Obrigado.